Olha aqui, pessoal, pessoal, Marçal, 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 o pessoal está perguntando sobre ontem, o pessoal está perguntando sobre ontem, posse no TSE, tudo tranquilo, né? Olha, eu achei um belo discurso do Moraes e o Moraes fez sozinho esse discurso, não passou por assessoria, ele guardou, então ele falou do sistema eleitoral que foi aplaudido, orgulho nacional, ele falou em relação às urnas eletrônicas, falou também que não se permite mais o discurso de ódio, ele fala... Mas ele defendeu a vanguarda do atraso, Marçal, e tu achou ótimo o discurso dele? Quem que é? Ele defendeu essa vanguarda do atraso e tu achou ótimo o discurso dele? Qual? Mas essas urnas superadas, Marçal, que por uma teimosia, por uma vaidade do judiciário, não foram trocadas, e tu acha ótimo isso? Vem cá, tu acha que todas as eleições, vamos fazer então, todas as eleições que passaram não valeram. Não, vamos olhar para frente, não, para trás, Marçal. Não dá nem para fazer isso. Sabe que as urnas foram modernizadas, está cheio de militar lá, tem 14 militares lá que estão tentando achar alguma coisa. Não é isso que eu estou falando, Marçal, não é isso que eu estou falando, nós estamos falando de outra coisa. Marçal! As urnas eletrônicas, eu dependo e vou depender as urnas eletrônicas. Qual é o país que tem essa rapidez? Mas, Marçal... Se você quer confundir a sociedade, vai ganhar o melhor, vai ganhar quem tiver mais votos. É só isso, é tão fácil. A gestão é tão fácil, a democracia é tão fácil. Não, não é fácil. Mas só falar alguns bastidores... Só sobre a urna, Marçal, duas linhas. A primeira delas, se demorar uma semana para contar voto, pouco me importa. O que eu quero é ter certeza do resultado, seja ele qual for. E a melhor definição que eu ouvi sobre as urnas brasileiras veio ontem, do João Luiz Mauate, que estava participando do Boa Tarde Brasil ontem aqui com o Zé Aldo. Ele chamou as urnas de ábaco. A teoria da coisa feita vai atropelando, depois não tem mais voto. O que disse o ministro ontem, que é um orgulho nacional concluir a eleição no mesmo dia. Não, o orgulho nacional tem que ser fazer uma eleição que as pessoas tenham certeza absoluta que não tem erro. Esse tem que ser o orgulho. Mas não tem erro. Está lá, tem 14 militares lá, 14 militares da Marinha, do Exército. Eles não conseguem descobrir absolutamente nada contra as urnas. Então, de onde vem essa paranoia? Marçal, por esse raciocínio... Não, 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 para aí, peraí, peraí. Deixa eu entrar aqui. Marçal, 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 olha só. Não dá para provar que a urna, que houve fraude em eleições anteriores, porque simplesmente não existe outro suporte que confirme ou não que houve algum tipo de desvio. Duas coisas. A primeira delas, e que para mim já justifica, não vou nem falar da segunda e da terceira, vou falar de uma só, que já justifica uma revisão do sistema, seja ele qual for, e não vai dar para fazer nessa eleição, vai ficar para as próximas. Durante meses, um hacker invadiu o sistema da justiça eleitoral, perambulou o ambiente digital da justiça eleitoral, sem que a justiça eleitoral soubesse. Isso, por si só, para mim, já justifica um backup, uma alternativa, um sistema paralelo de contagem. Só isso já basta. Só isso já basta. Só isso. Não precisa mais nada. Tem pessoas de militares lá, tem pessoas da Polícia Federal... Marçal, repate o que eu disse agora. É mentira. Como é que é feita? Como é que é feita? Como é que é? Marçal, 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 em que mundo tu vive, Marçal? A Cisco, a Cisco, que é uma das gigantes da área de tecnologia, foi invadida esses dias. Quer dizer que o único sistema do planeta Terra que é infalível é o da justiça eleitoral? É isso que tu está dizendo? Não, o site da justiça é vulnerável, como o da presidência da República. Vocês sabiam que o site da... Ninguém está falando do site, Marçal. Ele sofre mais de 7 mil ataques por dia. E ele consegue rebater, mas as urnas não têm essa conectividade de internet que o pessoal quer. As urnas parece que é tudo na internet. Mas ninguém está dizendo isso, Marçal. Não desdiz o que não foi dito. Quando eu disse que a urna era conectada à internet... Aquele senhor falou... As urnas eletrônicas são seguras, entendeu? E se não forem seguras, então... Então tá bom. A urna não... A urna... A urna... A urna não é conectada à internet. Eu não disse o contrário. A urna não é conectada à internet. É, mas... Como é que é feita? Marçal... Marçal... Ele botou como se fosse um negócio. Não, ele não botou. Ele não, não. Ele chamou de uma urna arcaica e comparou a um ápaco, que é a calculadora... Mas ele entende alguma coisa? Não, ele fez uma ironia, Marçal. Quem não está entendendo é tu. Sabe o que ele deveria ter feito com esse chutômetro aí? Ele deveria ter se inscrito no tribunal e provar... Já fizeram isso. Já fizeram isso. Já mostraram que o sistema é violável. Como é que transmite os votos? Marçal, a urna não está conectada à internet. Como é que transmite os votos dos estados para Brasília, para a contabilização? Você é a única forma, o único momento da transmissão. Ah, então temos um momento. Temos um momento. Você que é transparência, você que é transparência, põe o diretor de informática do Tribunal Superior Eleitoral e põe para esclarecer todos esses pontos. Honestamente, você acha que não pode? É ficar o cara comentarista do apocalipse. Marçal, estou falando outra coisa, Marçal. Eu te digo, eu estou há 20 anos aqui e continuo dizendo que é segura. Tá bom, então acredita em Papai Noel também, está um passo disso. O que ganhar, eu vou aplaudir. Marçal. Eu vou aplaudir o candidato que ganhar, porque vai ser o nosso presidente quem ganhar. Marçal, me ajuda a entender a tua cabeça, Marçal. Me ajuda a entender a tua cabeça. É coisa de urna, é coisa de maluco. Marçal. Então, por que não vai lá e se inscreve no tribunal? Ainda tem tempo. Ó, eu vou provar que o negócio dá para fraudar. Vai lá, vai lá. Mas ninguém está... Eu não estou falando isso, Marçal. Já mostraram que as urnas são violáveis, Marçal. Marçal, eu não estou falando isso. Só me ouve um segundo, Marçal. Me ouve um segundo, por gentileza. Põe o diretor do Tribunal Superior Eleitoral e ele esclarece todos os resultados. Não, tudo bem. Já ouvimos aqui o pessoal do TRE, da informática aqui do TRE. E já ouvimos gente aqui que disse que o sistema é violável. Aí tu compra a versão oficial assim, na maciota. Quem falou isso para ti, Guilherme? Por amor de Deus, Guilherme. Sabe que... Por amor de Deus. Pelo amor de Deus, fico eu, Marçal. Acredita em Papai Noel, então, Marçal. Acredita em Coelhinho da Páscoa também. A voz oficial agora, ela é um mantra. Ela é inquestionável. Eu rogo o mandato para daqui a 20 anos a gente fazer umas eleições. Não, é... O papel... Marçal, desculpa, mas tu é jornalista. Tu é jornalista. A eleição do Jair Soares. Pergunta agora, liga para o Pedro Simão. Tu gostou de perder as eleições? E eu posso falar sobre essas eleições? Pergunta para o Pedro Simão se ele gostou de perder para o Jair Soares. Que o candidato do Jair Soares, se não me falha a memória, era 1 ou 11? Pergunta isso para o Pedro Simão e o Pedro Simão falar como é que foi a eleição do papelzinho do... Mas ninguém está dizendo para voltar àquele sistema, Marçal. É uma lenda. Ninguém está dizendo para voltar àquele sistema, Marçal. Quem é que diz que é para voltar para a urna de lona? Está se falando em aprimorar a urna eletrônica? Mas você sabia que tem uma mostragem, o Guilherme? O ouvinte tem que saber isso. Ela é auditável. Não é auditável. Não é auditável. A auditoria contratada pelo PSDB, a peso de ouro, diga-se passagem, em 2014, tentou auditar o sistema. E a auditoria diz que o sistema não é auditável, Marçal. É auditável. Que outro país grande, sério, do mundo usa o nosso sistema, Marçal? Marçal, o Zeldo quer te fazer uma pergunta. Você confia nos militares, confia, confia nos militares, pegue... Zé Aldo, o Marçal. Pergunta para eles se tem algum tipo de possibilidade de violação das urnas. Eles vão te falar, não tem. Se ele tem, é aquele maluco lá que tiraram ele de lá, porque o cara não tem. Ele é fake news. Marçal, Marçal. Ele está fazendo de conta, o cara não entende nada de tecnologia. O Zeldo quer te fazer. Eu acho que esse debate que nós estamos fazendo... Não, isso ainda é debate, Marçal. É importante para o ouvinte. Vamos dizer, tu defende uma parte, mas o que eu defendo é a transparência. Botar um cara do Tribunal Superior Eleitoral, vem cá, tem ou não tem? Como é que é? Tu vai ver que não tem a possibilidade de fraude. Fala, Zé. Existe a possibilidade de fraude para decidir uma eleição? Nunca. Fala, Zé. Marçal, ouve o Zé, pelo amor de Deus. O Zé está há 10 minutos tentando falar contigo. Fala, Zé. Marçal, isso aqui não é um debate. Na verdade, nós estamos jogando xadrez com pombo. Tu não para de falar e a gente não consegue pôr as nossas posições na conversa. Então, me permite, por gentileza, elegantemente, de dizer o seguinte. Nós não estamos querendo desacreditar as urnas. Eu, particularmente, estou defendendo o direito de evolução de um uso de tecnologia atualizada, mais moderna. Só isso. Só isso. Perfeito. E qual seria a tua sugestão? O Brasil tem recursos. A sugestão... A sugestão... Isso não é comentário de esporte. Não, mas... A gente se situa da informática, eu queria que modificasse isso. O que você quer modificar na urna eletrônica? Marçal, a modificação... A modificação é o seguinte, Marçal, acoplar a impressora, a urna eletrônica. Aí, dirimia todas as dúvidas, porque se houvesse uma contestação ao resultado da urna eletrônica, você tinha como comprovar com a contagem impresso, do voto impresso. Uma urna acoplada em que sai ali o ticket, que você não vai manusear ele, vai só visualizar. Se ali naquele ticket apareceu o voto que você colocou, você confirma. E aquele ticket cai dentro de uma urna que vai receber aqueles papéis para uma possível conferência, se for necessário. Isso seria uma evolução e acabaria. Quer dizer, manteria a tecnologia, a tecnologia da urna eletrônica, e acabaria com qualquer dúvida. Para te dizer uma coisa, não seria uma evolução, seria uma volta... Seria uma evolução, sim. Eu não vejo problema. Se você perguntar para o Tribunal Superior Eleitoral... Mas há dúvida sempre, Marçal. Mas sempre há dúvida. Mas tem problema, vai ter mais um custo de... Que não tem problema, mas um custo de um bilhão de reais... Mas isso aí, para a segurança do sistema, não tem problema. A eleição vai ser assim. Não adianta criar o golpe do... Que as urnas são isso, são aquilo. O que está valendo é isso. Mas, Marçal, é para a segurança do sistema. Para a segurança não faz eleição, faz em 2040, pronto. O que você está defendendo, Marçal, é que a ciência evoluiu, a medicina evoluiu... Mas não se tem mais... Deixa o Zé falar, Marçal, pelo amor de Deus. Marçal, o que eu estou dizendo é outra coisa. Que tudo evolui. As únicas coisas que nós não queremos evoluir por uma teimosia, por uma arrogância, são as urnas. Os carros evoluíram. O Marçal não anda mais com o Fusca fedendo a gasolina dos anos 70. Ele provavelmente tem um carro cheio de tecnologia embarcada. As pessoas hoje... As mulheres dão à luz no hospital assistidas por médicos, por assistente de médico, por não sei o quê, por anestesista. Antigamente era na parteira, no meio do campo, com os paninhos. A sociedade evolui. Agora as urnas do Brasil não podem evoluir. E você está dando esse discurso aí que é a vanguarda do atraso. Você está fazendo a narrativa inteira que fizeram o tempo todo os ministros do TSE por uma teimosia quando o Brasil tinha recursos para comprar urnas de geração mais atualizada e não o fez por teimosia. Quer dizer, nós vamos continuar andando de Fusca com cheiro de gasolina dos anos 70 quando podemos ter um carro moderno dos anos 20, do século XX. O caderno é botar um papel ali. Tu acha que é tecnologia? Não tem cabimento isso? Marçal? É isso. Infelizmente ou felizmente para todos nós, o meu ponto de vista é divergente. E pronto. Eu acho insegura. Eu acho que está engenhando só isso. E acho que é um atraso colocado. Não, não, Marçal. Velocidade, eu priorizo segurança. Eu queria que botar uma fotografia, tu botando... É que é o seguinte, Marçal, eu vou dizer de uma maneira muito clara aqui, tá? Tu está com esse fascínio, tá? Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. É um fascínio assim. Nossa, às oito horas da noite nós já sabemos o resultado. Dane-se isso. Marçal, deixa eu terminar. Marçal, tu está com esse fascínio de que às oito horas da noite nós já sabemos o resultado. Que maravilha. Dane-se que é às oito da noite. Se levar duas semanas, três semanas, um mês contando o voto, eu prefiro ter a certeza, a segurança. Os Estados Unidos, em duas ocasiões, recontaram votos e recontaram votos e recontaram votos. Porque o que interessa para eles não é velocidade, mas a certeza de que a vontade da maioria foi respeitada. Essa coisa de ficar... Isso aí é índio e espelhinho. Isso que tu está falando é índio e espelhinho. O português se embarcou aqui e entregou espelhinho para índio. Ah, espelhinho. Se você estudar a eleição americana, a forma como é, muitas vezes, é totalmente diferente do Brasil. Que pode ser feita de formas diferentes. Tu tem voto por correio. Tu tem voto por correio. Tu tem, não ganha, muitas vezes, não ganha o mais votado. Porque você é um tipo, um colégio eleitoral, que você, vamos dizer, os Estados aqui brasileiros, o Rio Grande do Sul tem tantos delegados, o São Paulo tem tantos... Sim, tu está entrando no sistema, Marcelo. É outra história, isso é outra história. E você pode, inclusive, ter menos votos que o outro. Então, eu não vejo como espelho de democracia muito... Agora, o que os Estados Unidos fazem sempre é correto. Eu acho um atraso a eleição americana. Que, muitas vezes, você pode pegar no escudo, na estatística, verificar que teve candidatos. Eu acho que foi o próprio, antes do Trump, que o candidato vencedor, ele teve menos votos. Porque são delegados. Você delega, vamos dizer, no Rio Grande do Sul. Mas aí é sistema, Marcelo. Aí é sistema eleitoral. A gente não está debatendo isso. Aí é sistema eleitoral. Nós estamos debatendo é a questão da urna. De como é um processo de processo. Tu quer a volta agora, quando o meu querido Guilherme colocou, ele quer o papel. Ele falou, não me importa o que demora em duas semanas, três semanas. Ele quer o papel. Mas esse papel é um complemento, Marçal. É um complemento. É a manutenção da urna eletrônica, acoplada a essa urna eletrônica. Acoplada a essa urna eletrônica, uma urna que capta o voto impresso. Você apertou o botão ali e apareceu o voto impresso. Você o constatou. Foi isso que eu votei. Eu não vejo problema. Mas por que não votaram? Este foi esse sistema que foi pedido ao longo de todo o tempo. Seria mais um problema. Por que seria mais um problema? Primeiro, não tinha tempo hábil para... Não, 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 não tinha. Teria que comprar sem visitar. Tinha. Em 2016, o Congresso aprovou. Derrubou o veto da Dilma. De 2016 até 2022, dava tempo de colocar impressora em todas as urnas. Dava tempo, sim. E se quisesse, podiam fazer também, pelo menos... É auditável. Fizessem 10%. Coloque o responsável do Tribunal Superior Eleitoral. É auditável por amostra. Como pesquisa, se eubrou a amostra, vamos dizer, a fiscalização do próprio governo. Vamos lá. Controladoria Geral da União, que eu adoro, que eu tenho grandes amigos lá dentro. Você nunca... Você, em qualquer controle, Controladoria Geral da União, você pega por amostragem. Você não tem como pegar, vamos dizer, o Brasil inteiro. Você pega as obras ali que tu acha que vai ter um sobrepreço, alguma coisa, e você vai investigar essas obras. Mas você não consegue... Não compara. Não compara a laranja com a melancia, Marçal. Ali é auditável. Vai ter. E na frente dos partidos, na frente desses militares. Tu acha que... Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Tu acha que os militares estão fazendo papel de palhaço ali? Não estão. Eles estão fazendo papel democrático. Eles estão lá e, se tiver alguma coisa, eles vão... Certamente, os militares e a Polícia Federal vão pegar e falar. O Tribunal de Contas da União viu que é auditável e que está perfeito. Os técnicos do Tribunal de Contas da União, os técnicos da Controladoria Geral da União, fiscalizaram, todos tiveram tempo para fiscalizar as urnas eletrônicas, falaram que é confiável e auditável. Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal que botaram. Agora, estão os militares lá. Se os militares descobrirem alguma coisa, eu acho que daí tu tem que pegar... Ah, não, vão até transferir a eleição para daqui a 10 anos. Tá. Marçal, você não dá sequência aqui. Mas, se eles estão lá, a Polícia Federal não descobriu nada. Um órgão que vocês poderiam botar aí, a URGS, ela fiscalizou... Mas, Marçal, Marçal, tu só está citando quem diz que é seguro. Tem uma peca de gente do outro lado dizendo que não é auditável, que não é... Mas eles não viram... Marçal, Marçal, vamos lá. Marçal, temos que dar sequência aqui. Temos que dar sequência aqui. Marçal, Marçal. Eles não abriram a urna eletrônica, a memória da urna... Eles não tiveram acesso. Então, são como comentaristas do Apocalipse. Marçal, tu está sendo chamado de brisola, tu não para de falar. Não deixe os outros falar. Deixa eu me encerrar aqui. Uma pergunta final. Já mandou outra cartinha para o Papai Noel? Já. Então, está bom. Ele é uma urna. O que é que tu quer? Uma calói? O que é? Tu quer uma calói ou uma urna eletrônica para chamar de tudo? Eu te digo uma coisa. A calói eu tenho aqui. Então, está bom. Uma urna para ti, então. Pede para o Papai Noel. E eu volto e reitero, deixar bem claro. Eu confio nas urnas eletrônicas que são auditáveis e não vejo problema de colocar na próxima eleição o que o Jornal Dito pediu. Eu não vejo problema. Então, nessa não pode. Tem que ser na volta. Nenhum. Mas vai botar ali no Rio de Janeiro, com as milícias ali, que o cara vai exigir que tu ainda fotografe. Mas ninguém vai sair da urna, Marçal, com comprovante. Ele votou. Ninguém vai sair da urna com comprovante, Marçal. Aliás, essa é mais uma narrativa que foi criada aí. Ela pode filmar hoje o voto dela, Marçal. O cara entra na... Sim, mas ele pode fazer isso hoje, Marçal. Filmar, leva dois. Aí ele deixa um com o mesário e com o segundo ele filma o voto dele. Se esse é o problema, desculpa, o papel impresso não vai ser o impeditivo para evitar esse tipo de situação. Ele pode fazer isso hoje. Mas você sabe que nessa eleição não vai dar. Então, não adianta... Mas dava, Marçal. Dava. Em 2016 votaram, aprovaram, testaram. E por alguma razão... E aí o teu desconfiômetro de jornalista, pelo visto, se perdeu no Lago Paranói, em Brasília. Tu não fica nem com uma pulguinha atrás da orelha quando o Supremo Tribunal Federal... E todo mundo dá conta, dizendo... Não, é seguro. Acredita. Confia. Olha, a vontade do Congresso não foi respeitada. Os localizadores do governo... Pega um bote... Pega um bote, vai dar uma volta do Lago Paranói e acha o teu desconfiômetro. Tá perdido lá no meio, senão morreu afogado. Tá bom. Já prepara a cartinha do Coelhinho da Páscoa também. Veja, Marçal. Até amanhã. Oito e quarenta. Vamos em frente. É uma técnica... Interessante. Te mata no cansaço. Ele usa a técnica do Brizola. Fala, 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 não deixa o outro falar. E a narrativa do Marçal não é um boletim informativo. É a voz do Marçal no corpo do... É o Alexandre de Morales. É uma defesa do sistema. É confiável, é confiável, é confiável. Mas nós estamos discutindo. Nós só queremos um avanço. Daqui 100 anos... Ah, porque a urna é confiável, continua essa coisa aí. Daqui 100 anos não vai ter nem equipamento para recorrer as peças, mas tem aquela é confiável, vai aquela. Claro que é para cima de nós, né? Vamos em frente.